Música Música Apresentação de slides Lá em cima Apresentação aqui Bom, em primeiro lugar também queria agradecer o convite Para participar do evento Quer dizer que eu sou Minha formação, sou do departamento de física aqui da Universidade Federal Minha formação acadêmica é na área de física de partículas elementares Mais de uns 10 anos, digamos, para cá Um pouquinho mais talvez O meu interesse assim Ele se redirecionou Quase que completamente Para essa área de história E filosofia da física Então essa Minha Vamos dizer assim, os meus estudos Eles se direcionaram para essa área Quero dizer que essa Vamos dizer assim Essa Coloque nessa Esse debate aí É uma Vamos dizer assim É produto, né De um trabalho muito preliminar É uma reflexão assim Que eu trouxe Que eu levei, no caso Para o grupo de filosofia da ciência Com o qual eu passei a interagir Para iniciar justamente um debate É visando a contribuições, críticas É mais um programa que está se iniciando Do que certamente uma ideia definitiva Uma ideia já consolidada Bom Esse trabalho Quer dizer, como eu disse Esse programa É fruto dessa reflexão E aí eu vou dizer assim Foi uma certa ousadia No sentido da Quase que da temeridade De apresentar isso daqui Para pessoas com a formação filosófica Tendo em vista que eu Essa não é a minha formação acadêmica Então, aliás Eu peço até Desculpa qualquer imprecisão Com a linguagem mais livre Mas a ideia do trabalho Foi algo assim Que nesses estudos de história Nessas minhas leituras Me impressionou A respeito de padrões Que talvez a gente pudesse observar Na evolução Nas diferentes concepções Que o homem tem A respeito da realidade física Quer dizer, diferentes concepções Em cima das quais A ciência física se estruturou O esquema conceitual Como eu falei Para a representação E é isso que eu chamo De esquema conceitual Para a representação da realidade A ideia de se estabelecerem Se identificarem fases Padrões Nessa construção da realidade Nessa construção da representação Não é a realidade que é construída Mas é a representação Que se tem dela Não é uma ideia inédita Na verdade Tem alguns já antecedentes Um deles Que surgiu até nesse debate Da nossa aqui Do grupo de filosofia Da ciência Quer dizer, o resgate Desse autor Collingwood Que ele já tinha feito Uma, vamos dizer assim Estabelecida uma proposta De visão Da visão No caso Cosmológica Em três etapas Seguindo, vamos dizer Sintetizadas Em três paradigmas Que é o do organismo Que é o do mecanismo E do processo evolutivo Collingwood propôs essa divisão Quer dizer, uma primeira etapa Em que a visão Cosmológica Ela pode ser sintetizada E isso daí vai, segundo ele Da ciência Da antiguidade Passando para a idade média Até chegar no início Da era moderna Aí curiosamente Ele chama a segunda etapa Diz que é uma transição Para uma segunda etapa Cujo paradigma Essencial Seria a ideia do mecanismo Ele chama até Curiosamente Essa etapa De uma etapa Renascentista Com todas E ele faz a ressalva Com todo Vamos dizer assim Os problemas Que do ponto de vista histórico De utilizar esse nome Certamente Talvez porque ele quisesse Utilizar o nome Reservar o nome Moderno Para a etapa seguinte Onde ele localiza Que a influência Do processo O influência Dos estudos De história Serviram como um novo Paradigma Para a construção Para se analisar A realidade Como Vamos dizer assim Um elemento essencialmente fluido A ideia do tempo Introduzido Como uma evolução Através de uma evolução Isso na diversa ciência Inclusive na física E aí Até mesmo No sentido De evolução No sentido Não só de mudança Como normalmente Na física se usa Mas No sentido De progresso Então Essa ideia Seria um terceiro Paradigma Esse terceiro padrão Bom A nossa proposta Dessa a gente pode chamar assim Sim A gente não Temos nada A objetar Em relação A essa Análise A essa abordagem Na verdade O que a gente propõe É que talvez Possa existir Um outro Na verdade Que esse critério Vamos dizer Essa é a estrutura triádica De três etapas De fato Mas possa existir Um outro critério Para se basear Em que se basear Essa divisão E aí O que Quando Assim Do ponto de vista Dessas leituras Ao longo desses anos Parece Que um bom Talvez A proposta Que se coloca Um bom elemento Para ser Em termos Para se analisar Seria uma oposição Entre subjetividade E objetividade Na construção Dessa representação Bom A atividade Então Seria Se a gente Começa a pensar Na concepção Do mito Quer dizer A primeira concepção Que se tem Humano a respeito Da realidade É a concepção Do mito Segundo Eliade O mito É uma história Que fatos Sobrenaturais Não é um fato Uma realidade Vamos dizer assim Não é uma época Puramente humana Mas que de alguma forma Ela explica A realidade Como ela é Para aquela comunidade Que cultua esse mito Ora A gente pode pensar Fazer uma leitura Talvez psicológica Disso Dizendo que É o primeiro momento Talvez até Da constituição Daquele eu Daquele eu Daquela comunidade Ou aquele eu sociológico Vamos dizer assim Aquele eu da comunidade A constituição do sujeito Se vendo Numa imagem Que ele projeta Ou seja A subjetividade Aí E a representação Estão completamente Interpenetradas Bom Mas a civilização grega Ela Como fato histórico Um fenômeno histórico Ela avançou Em relação a essa Avançou no seguinte Não Não digo no sentido Ela Vamos dizer assim Representou um fenômeno Diferente Que é o processo Que é o processo Que é o chamado Inclusive Historicamente Milagre grego De substituição Dessa forma Mítica Por uma forma É Vamos dizer Uma racionalidade Filosófico Científica É Até Professor Manuel Monta Também com quem Eu Estou colaborando Chamou a atenção Que a gente Tomar cuidado Para Vamos dizer assim Evitar uma abordagem Certo modo Se não tem Preconceituosa Porque Segundo o estudo De Clodro De Vistros O mito Tem a sua Racionalidade Mas o que a gente Está dizendo É que é uma outra Racionalidade De base Filosófico Científico Bom Aí esses temas Na verdade Então inaugurada Esse novo tipo De racionalidade Vamos dizer assim Da utilização Desse novo tipo De racionalidade Para a compreensão Da realidade Claramente O A civilização Grega Produziu vários Sistemas Filosóficos Agora Do ponto de vista Do nosso interesse Da descrição Das ciências Naturais Os sistemas Talvez mais Consequentes Sejam esses dois O sistema Aristotélico E o atomismo Grego O sistema A gente pode dizer Que do ponto de vista Sempre da ciência Natural E particular Da física O sistema Aristotélico Ele foi Vamos dizer assim Dominante De certa moda Até Na antiguidade Na era medieval Até o surgimento Da era moderna O Sistema atomista Ele Vamos dizer assim Teve um ressurgimento Não que ele tenha Desaparecido Com o completo Mas ele teve Um ressurgimento Um resgate No início Da era moderna Influenciando Tremendamente A visão Da formação Do pensamento Científico Surgido na era moderna A física Surgida Na era moderna Esses sistemas Eles são realmente Quase que Diametralmente Opostos O sistema Aristotélico É um sistema Centralmente Finalista Quer dizer A finalidade Desempenha Um papel Essencial O atomismo Ele é um sistema Que ao contrário É um sistema Que a gente diria Hoje Mecanicista Isso daí Tem Na nossa Vamos dizer assim Na nossa Tentativa de leitora Isso são elementos Sim Primordiais O Cone Mood Inclusive Quer dizer O sistema Aristotélico Essencialmente Ele traduz A ideia Que o universo É um cosmos Organizado Os processos Ocorrem Com vistos Ao cumprimento De uma finalidade Que é a realização Plena Daquelas Daquelas Naturezas Que estão Intrinsicamente Fazem parte Da identidade Dos seres Então Você tem Você tem aí Uma organização Uma articulação Entre as diversas partes E essa Vamos dizer assim Essa inerência Dos princípios Pelos quais Se dá Essa evolução Leva Que a gente Possa dizer Como o Conewood Fez E Concordamos Com isso daí É que Isso daí É o estado Pelo paradigma Do organismo E do organismo Vivo E do organismo Dotado de inteligência Quer dizer Um componente De consciência Nesse processo Isso daí Talvez Se mostre Muito De maneira Assim Muito expressiva Na doutrina De Aristóteles Quer dizer Esse aspecto Da organização Prévia Do universo Ele se traduz De maneira Assim Muito expressiva Na doutrina Dos lugares naturais Onde Onde Ele diz Que os objetos Eles têm Um local Naturalmente Estabelecido Para eles Nessa organização Do todo E E uma vez Retirados Dessa 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 posição Original Eles caminham Vamos dizer assim Espontaneamente Para a posição Retorno A posição Original No sentido De restabelecer Aquela ordem Prévia Que foi desorganizada De alguma forma E aí Nesse processo A gente Talvez Possa Identificar Um elemento Que O próprio Autor Jaeger Diz Essa passagem Do Mítico Para o Racional Cintifilosófico Ela não foi Segundo Jaeger Eu acho Que nesse ponto Talvez Seria Correto Ela não foi Uma passagem abrupta Ela foi Uma passagem Gradativa E talvez A gente Possa Identificar Que nesses Elementos Você Possa Por exemplo Nessa doutrina Dos lugares Naturais É como Resquício Talvez De um Animismo Quer dizer Você Atribuir Algum Tipo De grau De animação A esses Seres A esses Objetos Da natureza Aqueles Que a gente Não considera Obviamente Aqueles Que a gente Não considera Normalmente Como Objetos Como Seres Animados E Essa Essa Quer dizer Assim Essa Questão Do Restabelecimento É dessa Evolução Espontânea Nessa Ideia Da doutrina Dos elementos Dos lugares Naturais De Aristóteles Pode ser Como eu disse Entendido Em termos De Um aspecto Animista Ou Também Tem um Outro Quesito Nisso A ideia Da Ação A distância No sentido A causação A distância É uma influência Do lugar Sobre o objeto Que é uma coisa Curiosa Do ponto de vista De problemática Ele próprio Isso daí Pode-se dizer Que Qual a inspiração Talvez Disso Aquela ideia Das correspondências Que existem No universo Quer dizer Esse princípio De uma causação A distância Poderia se fundar Na ideia Das correspondências Que fazem Com que Por exemplo É uma base De uma série De outras De uma série De outras Concepções Que algo Aqui Pode influenciar Um outro Algo Situado Por algum tipo De correspondência Que exista Entre esses dois Alimentos Bom O fato É que O fato É que Isso daí A gente pode Identificar Talvez Uma subjetividade Em que sentido Uma subjetividade De raiz Talvez psicológica O homem Quer dizer O animismo Seria Vamos dizer Uma extrapolação Da experiência Da vida Atribuindo A outros elementos Aquilo que o homem Reconhece em si Da mesma forma Esse princípio Da organização Pode talvez Ser atribuído Aí uma expectativa Psicológica De que exista Uma ordem No mundo Com o qual O homem Possa se comunicar Do ponto de vista Simbólico Então O que eu quero dizer Assim A subjetividade Ela está Do meu ponto de vista Né Numa origem psicológica Já completamente Diferente Desse pensamento Que surgiu No início Da idade Moderna Onde justamente Os elementos Quer dizer O sistema Aristotérico Essa ideia Do sistema Finarista O sistema Com a ideia Das causas Formais Ele foi Vamos dizer assim Praticamente Demorido Por conta Da adoção De um pensamento De fundo Mecanicista Com duas origens Principais Nesse aspecto Eles compartilham Né Nesse Viés Mecanicista Mas são Concepções diferentes Quer dizer O cartesianismo E Uma espécie De um neoatomismo No sentido Que resgatar Com uma outra Talvez Interpretação Uma outra visão O atomismo Original Essa Essa visão Né Da natureza Essa visão Do processo físico Dos processos Naturais É completamente Diferente Abolhe a ideia Das causas formais Abolhe a ideia Das causas finais Abolhe a ideia De que haja Uma ideia De finalidade Na realização Dos processos Os processos São cegos Os processos Eles têm Quer dizer A matéria Em si Ela não tem Essa tendência Que se atribuía Né E que era a essência Da Vamos dizer assim Da causação formal A matéria Não tem mais isso Então a matéria Ela é regida Por princípio Ela existe Uma regularidade Claro Existe uma ordem No universo É a ordem Que se quer buscar Mas essa ordem No universo Ela não Ela não está Em princípios Que são inerentes Então internos Ao objeto Os objetos se movem Eles evoluem A partir De causas Que são externas A ele A gente pode dizer Que é uma exteriorização Né Do Vamos dizer assim Dos princípios Do movimento E aí Isso pode ser Interpretado Como o que Uma O homem Reconhecendo Ele tentando Eliminar Dessa construção Que ele fez A respeito A representação Que ele tem Da natureza Aspectos Vamos dizer assim Antropomórficos E tentando eliminar Esses aspectos psicológicos E constituiu Então uma imagem Da natureza Que é uma coisa Pura Completamente Né Diferente dele Completamente Exterior E isso é o processo Que podemos dizer Talvez Como objetivação Completa Da realidade Natural Porém Quer dizer Esse O que ficou Falta Então quer dizer Essa ideia Da objetivação Completa Aparentemente Né Quer dizer Você apoiar Somente em causas Chamadas Chamadas que Aristóteles Chamaria de eficientes Né Quer dizer Uma ação De um agente externo Nesse caso Né Uma ação De um agente externo É O princípio do movimento Não está mais No próprio objeto Existe uma regularidade Claro Porque Mas essa regularidade Quer dizer O princípio dessa ordem Não está mais No próprio ser Ele está Em alguém Quer dizer Uma entidade Legisladora No sentido Que estabeleceu As leis universais Mas ela Não é no nível material Né Nível Transcendente A matéria Agora Esse Vamos dizer assim Projeto De objetivação Nesse sentido Que eu estou Tentando aplicar Ele Vamos dizer assim Despertou certamente Um otimismo Muito grande Na história Da construção Da física Esse otimismo Vamos dizer assim Ele avançou Até o século Final do século XIX Mas Por outro lado Essa concepção Aí ela chegou Vamos dizer assim Nos seus limites Do ponto de vista Tanto Da questão Da coerência interna Da consistência interna Da sua formulação E aí Talvez Né O aspecto Citado pelo professor O aspecto Da teoria Da relatividade Quanto Vamos dizer assim A confrontação Entre a teoria E a base empírica Que se Dispunha Não é Uma coisa exclusiva Quer dizer Essa base empírica Não é Exclusividade Vamos dizer assim Desse advento Da observação Microscópica Porque por exemplo Surgiu Na questão Da radiação térmica Que não é um fenômeno Necessariamente Microscópico Mas Mas Ela Vamos dizer assim Ela teve apoteose Né Quer dizer Essa Esse Confronto Entre previsão teórica E Base empírica Teve uma apoteose Com o ingresso Dos fenômenos Desse universo Fenomênico Do microscópico E aí O microscópico Parecia fugir Completamente E de fato Fugir completamente A concepção Que se tinha Física Que se tinha Isso levou A uma ruptura Epistemológica Muito profunda Para mim Um dos elementos Principais Talvez Uma das Personalidades Mais decisivas Nessa reinterpretação Foi a figura Do Niels Bohr Então No modelo Dele Modelo atômico Onde Ele Estabelece Dois questionamentos Para mim São Impressionantemente Profundos Primeiro A Extrapolação O primeiro questionamento A vagidade Da extrapolação Das Leis Que são obtidas Por uma base Empírica Relacionada A um outro cenário No caso Uma base Empírica Macroscópica Por Extrapolar isso Para um domínio Microscópico Ele falou Isso daí É absolutamente É Como se diz Duvidoso E aí Foi exatamente A saída Empregada por ele Quer dizer Aquilo que se revela Contraditório Com a realidade Experimental Microscópico Deve ser abandonado Porque não há nenhum motivo Para que eu preserve Algo que foi inferido Em outras condições E a segunda Que é mais A segunda Que é mais Interessante É que ele fala Diante do fenômeno Do salto quântico Ele diz Ele diz que Nós precisamos Abandonar A expectativa De representação Dos fenômenos físicos Como processos Contidos No espaço E no tempo Imagina que Isso daí Quer dizer É uma reformulação Completa Da nossa visão E aí sim A mecânica quântica Como uma teoria Já Completamente Elaborada Ela deu passos Adiante Em relação A essa ruptura O objeto quântico Ele é Agora Representado Por uma função Matemática Quer dizer Aquele programa Que os atomistas Tinham proposto De reducionismo De eliminar O que a gente chama As qualidades secundárias É cheiro Se a matéria Não tem cheiro Não tem sabor Não tem cor Ela tem no máximo Uma espacialidade Características espaciais E o curioso É que o Heisenberg Chama atenção Para isso Nem sequer Mais isso A matéria Preserta A matéria Tem uma funcionalidade Só É representada Por uma função E o outro elemento Que interessa Para nós aqui É o seguinte É uma teoria Probabilística De natureza Probabilística Você tem Por exemplo Uma grandeza física Ela tem Algumas possibilidades O sistema Pode ter Assumir Algumas possibilidades Em relação Aquela grandeza física Ora A teoria Vai te dizer Caso você faça Uma medida Qual é a probabilidade Que você tem De encontrar Determinado valor Ou outro valor Ou outro valor E mais Caso você faça A medida de fato Você vai certamente Encontrar um desses valores E tem um postulado adicional Que o sistema Em princípio Ele é Uma Vamos dizer assim Uma combinação Uma linguagem Mais livre Uma mistura Dessas várias possibilidades E a partir do momento E a partir do momento Que você faz Essa medida E que você O sistema Encontra uma determinada alternativa O sistema É reduzido Ou seja É como se você Forçasse ele Uma identificação Com aquela alternativa Então ele passa A assumir Aquela possibilidade Entre as diversas E deixa de ser Uma combinação Até certo ponto Indeterminada E assume Aquela Daquele estado Ou seja O que você obtém Através da medida Não é mais o sistema Você não tem Alguma informação A respeito Da situação Original De certo modo Do sistema Porque o sistema Após a medida Já não é mais O sistema original Como o exemplo Que uma vez Veio muito interessante É como o biólogo Que desejar estudar Vamos dizer assim Os hábitos dos morcegos Em cavernas Aí ele entra Numa caverna A caverna completamente escura Ele não vê Quer dizer Ele não está enxergando Não está conseguindo Ver hábito nenhum Aí ele liga Uma lanterna Aí o morcego voa Né Aí a conclusão Que você pode tirar É que morcegos Em cavernas voam Não Você está vendo O morcego Sob o efeito Da interação dele Com o processo de medida Que é o que a gente pode ter Na verdade A realidade Empírica Que nós temos É o produto Do nosso Interação Com o objeto Do objeto Que está sendo medida É a interação Do observador Com o objeto Uma interação Que a gente pode dizer Do sujeito Com o objeto E eu acho que aí A gente pode entender Como Vamos dizer assim O elemento da subjetividade Entra aí Não de uma forma psicológica Mas De uma forma Mais Não pode ser direta Quer dizer De uma forma Então sublinar Mais explícita Justamente porque Através dessa Dessa Vamos dizer assim Dessa composição Que existe Na realidade De fato E isso aí Mantendo Para a gente Se manter Naquilo que é Mais ou menos Vamos dizer assim Ortodox Em termos de Interpretação Da mecânica Códica Nem sequer Entrar em algumas Questões De interpretação Que foram levantadas E aí Obviamente Que são Discutíveis Quer dizer Não são Estão muito longe De serem consensuais Que a própria Pelo Von Neumann Que apresentou A própria interferência Da consciência No processo de medida Aí seria Um passo Mais adiante Mas como eu disse Isso daí Não é Está longe De ser consensual Isso daí Foi uma alternativa Proposta Mas que também Não é Não é Uma coisa Assim Uma especulação Gratuita Ela tem Uma base Talvez Uma base Empírica Em que ela Possa ser Fundamentada Mas Para sintetizar Então Finalizando O que eu poderia dizer Isso É uma tentativa Uma tentativa É Eu não sei dizer Se Quais são As Se tem Quais são os ganhos Quais são as perdas Em relação A outras As tentativas Que foram Apresentadas Como essa Do Hollywood Seria talvez Como eu disse Uma possibilidade De leitura Né Dos padrão Saindo-se Uma subjetividade De fundo Talvez psicológico Para uma tentativa De eliminar Dessa descrição Toda a presença Do homem Por qualquer tipo De visão Vamos dizer assim Antropomórfica E Surpreendentemente Talvez O retorno De uma subjetividade Na construção Da realidade Através dessa interação Entre sujeito E objeto Ok Tá bom Obrigado Então estamos Para uma Pergunta Adequada Então Então Você Eu concordo Com você Que o Fomar Machado Que sim Mas eu não consigo Me convencer Que uma experiência Possa mostrar isso Eu entendo Toda vez que se fala Em sujeito Na mecânica fôntica Para mim Não é o sujeito É um aparelho De medida É um imã É um contador Sabe Não sei o que você tem Isso concordo É a pergunta dele Na verdade Não Eu concordo Sim Essa palavra de sujeito Não tem essa conotação Humana Ou psicológica É uma conotação Assim realmente Aquele que Conhece Obtém Ou extrai Uma informação De algo É Aí eu disse Isso aí Vamos dizer assim Mais ou menos Tanto quanto possível Falar Isso é a ortodoxia Na mecânica fôntica O Fomar Foi adiante E eu digo isso Porque eu assisti Já uma palestra De pessoas Defendendo isso aí Na arte Caltech Isso aí É uma coisa Que tem uma base Experimental Aí quando a gente tem Os experimentos Com barata Que mostra Que realmente De alguma maneira A consciência Provoca o colapso Da função Provocaria Provocaria Aí seria O sujeito Até no sentido Mais Coloquial Né Do sentido Nós estamos no avançado Da hora 20 minutos Faremos uma pausa De 20 minutos Vamos voltar 3 e 10 Não Esqueço tudo 4 e 10 Vão